Olá, boa noite pra você ligado aqui na Record News. Agora são seis horas e dois minutos. Temos imagens ao vivo aí do trânsito na Avenida Reta da Penha. E o link Espírito Santo desta quarta-feira, 22 de novembro, está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre a Black Friday. A tradição americana de oferecer grandes descontos na última sexta-feira de novembro caiu no gosto dos comerciantes brasileiros. Os consumidores aproveitam as promoções. Mas precisam ficar sempre atentos para não caírem em fraudes. Aqui no estado, o Procon está de olho em sites e lojas que oferecem descontos na Black Friday. E para falar sobre esse assunto e dar dicas aos consumidores, a gente conversa ao vivo com Denise Zaita, diretora do Procon Estadual. Mas antes, veja outros destaques do link de hoje. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão é empresa acusada de jogar esgoto in natura no Rio Doce. Tiroteio em ônibus deixa duas pessoas mortas em Guarapari. Ministério Público Federal condena prefeituras do sul do estado por falta de transparência. E em Cachoeiro, comerciantes sofrem com a falta de segurança. Isso e muito mais, agora no Link Espírito Santo. O tema do programa é Black Friday. E a nossa enquete de hoje quer saber, você já teve problemas com compras na internet? Sim ou não? Quem conta para a gente como participar é a jornalista do portal R-Sim, Emanuela Teixeira, que já está aqui. Manu, boa noite para você. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Para votar na nossa enquete, você pode acessar lá o portal rsim.com.br, dá o seu voto, sim ou não. E também participa pelas redes sociais, usando a hashtag LinkES. Você manda para a gente aí a sua experiência, se você já comprou pela Black Friday e outros anos, conta para a gente pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter, que a gente está esperando aqui a sua participação. E manda sua pergunta também para o PROCON, que a gente lê tudo ao vivo e responde tudo ao vivo, né Manu? Isso aí. Tá certo. Vamos para as notícias do dia, Manu. Olha só. O principal rio do Espírito Santo não para de sofrer com a ação humana. Ainda se recuperando da inundação de lama de rejeito de minério dessa marco, agora o Rio Doce tenta sobreviver ao esgoto jogado diariamente em suas águas. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão é uma empresa acusada de despejar esgoto in natura no rio. Neste vídeo enviado pela Polícia Federal, são recolhidos resíduos na água do Rio Doce, na região onde a empresa atua. As investigações começaram após a PF receber denúncias de pescadores sobre o descarte irregular de esgoto no rio, o que foi confirmado após análises em laboratório. A operação desta quarta-feira contou com a participação de servidores do Ibama e da Agência Estadual de Águas do Espírito Santo, Ager. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na casa dos sócios e na sede da empresa. A ETS está aqui em Linhares desde 2015. Especializada em dar a destinação correta a resíduos industriais e esgotos sanitários, ela presta serviço a várias empresas aqui da região. Na operação desta quarta-feira, a Polícia Federal, além de cumprir mandados de busca e apreensão, pediu também a suspensão das atividades da empresa, que funciona a poucos metros de uma das margens do Rio Doce. Nós tentamos falar com algum diretor da ETS, mas na portaria a informação era de que ninguém iria se pronunciar sobre o assunto. Eu não tenho autorização para te passar a informação e a empresa optou por não se pronunciar nesse momento. Poucos quilômetros abaixo da sede da empresa fica a Foz do Rio Doce, onde residem centenas de famílias ribeirinhas, de povoação e regência, as duas principais vilas de Linhares mais afetadas pelo desastre ambiental da Samarco e Mariana. A Polícia Federal prometeu uma entrevista coletiva com mais detalhes da operação na manhã desta quinta-feira. Pois é, amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é um verdadeiro absurdo, né? E agora a gente vai direto para a nossa redação com mais notícias desta segunda-feira com o repórter Rodrigo Schereder. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A professora Denise Queiroz foi atingida na axila e o pedreiro Anísio Gomes foi balinhado quatro vezes na região do Tórax. Ele chegou a receber os primeiros socorros da equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O enterro da professora foi hoje. O do pedreiro será amanhã. Os dois voltavam para casa depois do trabalho, quando dois bandidos armados anunciaram um assalto. Em seguida, um policial militar que estava na parte de frente do coletivo deu voz de prisão aos bandidos. E uma troca de tiro começou dentro do ônibus. Imagens feitas durante a chegada da polícia mostram o momento seguinte ao tiroteio. É possível ver as marcas de tiro no vidro do ônibus, as balas no chão e ver o pedreiro Anísio, ainda ferido, ali pedindo socorro. Outras três pessoas também foram baleadas durante o assalto. O médico veterinário Vandrei Lima Martins, de 39 anos, levou um tiro na barriga e foi encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, por onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é grave. As duas outras pessoas foram feridas de raspão na cabeça. Logo após a troca de tiros, o motorista parou o ônibus e saiu correndo. Segundo informações de testemunhas, alguns passageiros também conseguiram sair, inclusive os bandidos que correram para uma área de mata nas margens da rodovia. Hoje, peritos da polícia colheram amostras de sangue e digitais, além de analisar as perfurações de bala que ficaram no ônibus para identificar de onde partiram os disparos. O laudo da polícia deve ficar pronto em dez dias. A polícia segue a procura dos bandidos e quem tiver qualquer informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. Sérgio, eu volto com você no estúdio. Certo, Rodrigo, muito obrigado. Olha só, é lei. Desde 2009, todos os municípios, estados e a União devem disponibilizar online informações de contratos públicos, salários de servidores, entre outras informações. Mas aqui no Espírito Santo tem prefeitura que insiste em não cumprir a lei. Por isso, cinco municípios do sul do estado foram condenados pelo Ministério Público Federal por falta de transparência. Será que o cidadão possui o hábito de acessar os portais da transparência, seja da cidade onde vive, do estado e do país? Você acessa o site de transparência da prefeitura? Não. Não? Você sabe que existe, que você pode verificar os... Tanto da prefeitura, do estado, do governo federal, sim, eu sei que existe. Mas você não acessa por quê? Não tem curiosidade ou falta costume mesmo? Eu acho que mais é questão de costume e a gente se sente também um pouco de incapacidade de fazer alguma coisa. Porque você vai acessar, vai saber dos gastos, acho que vai criar mais uma indignação e vai ficar sem poder de mão se fazer alguma coisa sobre isso. Você vai estar com informação, mas vai ser praticamente inútil para o cidadão, no caso. Nem todos verificam os portais ou até mesmo acreditam nas informações que estão por ali. Mas de acordo com o representante da ONG Transparência Capixaba e de Marca Mata, a fiscalização por parte da população é importante. O grande público desses sistemas, dos portais de transparência, é o cidadão que eventualmente vai lá e precisa de uma informação, né? É o cidadão que está num posto de saúde e o médico não apareceu para atender ele. É o cidadão que procura uma linha de ônibus e esse ônibus não apareceu no ponto. É o cidadão que tem um vizinho que ele acha que é um servidor fantasma e ele quer ver se esse servidor realmente é funcionário público. Esse é o usuário eventual, né? Mas existe toda uma gama de usuários, a própria imprensa, os órgãos de controle, né? E para isso é preciso que a informação esteja lá, né? O Ministério Público Federal, no Espírito Santo, obteve a condenação de cinco municípios do sul do estado por descumprimento das leis que regulamentam os portais da transparência. As prefeituras de Cachoeiro do Itapemirim, Ibatiba, Muqui, Dores do Rio Preto e Atílio Viváqua têm 60 dias para regularizar os portais. Em julho de 2016, o Ministério Público Federal ajuizou 38 ações civis públicas contra municípios capixabas que não divulgavam informações corretas em seus portais e recomendaram as alterações necessárias. Mas os gestores processados não adequaram seus portais como determinado. Além da regularização dos sites, a decisão judicial também determina que a União, antes de fazer qualquer transferência voluntária de recursos a esses municípios, precisa fiscalizar se eles estão cumprindo o que prevê a legislação relacionada à transparência da gestão. Entre os pontos que as cinco cidades precisam ajustar estão a falta de dados relativos à receita, as despesas, aos relatórios de gestão fiscal dos últimos seis meses e o resumido de execução orçamentária, entre outros fatores. Na capital, o portal da transparência, de acordo com o secretário de administração, é atualizado em tempo real, de acordo com qualquer alteração feita no sistema da prefeitura da cidade. 90% desse portal é atualizado de forma online, ou seja, ele está linkado a todos os sistemas da prefeitura de Vitória, seja o contábil, administrativo, de folha de pagamento, então é feita atualização automática. O portal também pode ser acessado através de um aplicativo. Há uma evolução nesse sentido de implementação de novas tecnologias para melhorar o gasto público e, consequentemente, melhorar as informações, o acesso das informações, para que as pessoas que pagam seus impostos, elas possam acompanhar toda a execução orçamentária da prefeitura de Vitória. Agora vamos para um rápido intervalo e, no próximo bloco, temos uma entrevista ao vivo aqui no estúdio sobre a Black Friday. Agora são 6 horas e 12 minutos e temos imagens lá do centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Abertura Anchieta Link Espírito Santo de volta e agora a gente quer saber como está a nossa enquete, né, Manu? Que hoje perguntou se você já teve algum problema comprando na internet. E aí, Manu? Pois é, Sérgio, a maioria disse que sim, viu? 70% disseram que sim, já tiveram problemas aí com compras na internet. A gente tem aqui uma opinião da Vanusa, ela disse que não gosta de comprar pela internet, ela disse que amigos dela já foram enganados com compra de celulares, de roupa de cama e, por isso, ela já ficou mais receiosa, prefere comprar nas lojas físicas. Tem essa vantagem de poder ver, né? Manu, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e agora a gente fala com a diretora do Procon Estadual, Denise Zaita. Diretora, muito bem-vinda aqui no Link Espírito Santo. Obrigada, Sérgio. Boa noite, Manu. Promoção é bom, a gente gosta de comprar, mas não quer ter dor de cabeça, né? Tem que ter muita atenção para não fazer dessa hora de desconto um problema mais tarde, né? Exatamente, Sérgio. O que a gente tem percebido ao longo dos anos no tocante à Black Friday é que o consumidor sempre reclama conosco, olha, esse ano não foi Black Friday, foi Black Fraude. Então, isso quase se torna até uma brincadeira. Exatamente para evitar isso e para tirar uma série de dúvidas que também são nossas, a gente está monitorando já há 30 dias cinco grandes sites, alguns itens bem interessantes, smartphones, tablets, alguns itens também da linha branca para verificar se de fato houve aumento, houve redução ou se esses valores continuarão os mesmos na próxima sexta-feira. Como é que é esse trabalho, presidente? Diretora, é um trabalho do dia a dia, olhando, bem manual mesmo? É muito manual. Esse trabalho é feito pela nossa fiscalização, como é feita a nossa fiscalização de saques, de serviço de atendimento ao consumidor. A gente monitora, faz a tabulação e no último dia, na virada de 23 para 24, a gente vai verificar se realmente houve descontos, se a gente vai ter uma Black Friday de verdade, a exemplo do padrão americano, a gente vai ter uma enganação e a gente vai divulgar realmente na sexta-feira os resultados desse trabalho. A senhora falou em Black Fraude. Nessa época, realmente, as fraudes, as denúncias aumentam? Sim, nós temos, ao contrário do que a Vanusa disse, as pessoas estão optando por comprar pela internet, talvez pelas facilidades. Tem suas vantagens. Tem suas facilidades. E tem suas vantagens também. Você compra de casa, você compra um momentinho no trabalho, no intervalo do trabalho, você pode fazer uma série de pesquisas, uma série de comparativos. Tem suas vantagens. Mas é interessante que a gente tenha alguns cuidados também. Um deles é muito interessante você não clicar em links que tenham sido enviados por e-mail, né? E-mail ou spams. Porque a gente tem um grande número de denúncias que estão sendo redirecionados para páginas falsas. A gente tem divulgado isso e não é exagero divulgar novamente. É interessante que você digitalize o endereço do site que você quer visitar. Tem muita... Você falou de sites falsos, etc. Isso é um problema muito comum? Muito comum. Nós temos uma lista com mais de 500 sites fraudulentos. É claro que eles vão mudando o endereço, mudam o domínio, mas a gente vai divulgando e vai tentando correr atrás das fraudes. Mas a gente sabe que essas pessoas são muito criativas. Então, o mais interessante é que você digitalize o site para que você realmente seja direcionado para o endereço correto. Umas outras dicas são interessantes também. Verificar o preço do produto. Verificar quando esse produto vai ser entregue, né? A gente ouve muitos consumidores dizendo que próximo ao Natal o prazo de entrega atrasa demais. E é claro, verificar também a forma de pagamento se o valor que está sendo anunciado vai ser cumprido. No site tem alguma coisa que a gente pode ficar de olho para evitar? Olha, estou vendo isso aqui, está estranho. Olha, o mais importante é conferir todo o endereço e realmente fazer um print screen, fazer uma foto desses três momentos. Do produto, que você tem a garantia de que é aquele produto anunciado e nada diferente de cor, de modelo, de tamanho. O preço que está sendo anunciado, que é super importante. Porque quando você chega no carrinho, no final da compra, esse preço, por vezes, ele é modificado. E também o prazo de entrega, que próximo ao Natal, como eu te disse, tem entregas que são de 60 até 90 dias. E não tem graça a gente comprar um presente para o Natal e receber em 2018. Não é para isso, às vezes é presente para outras pessoas, né? Sim, exatamente. Legal. Manu, temos participações? Temos. Antes da participação, Sérgio, a gente queria saber o seguinte, quais são os segmentos que mais têm recebido reclamações de compras pela internet ano a ano? Manu, o segmento é o segmento da telefonia móvel. A gente compra muito smartphone, a gente usa muito smartphone no Brasil, né? E a gente compra muito smartphone pela internet. E o tipo de reclamação é sempre o atraso na entrega. Ok. A gente tem aqui a pergunta do Álvaro, lá de Nova Almeida, na Serra. Ele pergunta se as lojas online podem colocar como condição não trocar os produtos em promoção. Olha, Álvaro, de forma alguma, né? Um dos grandes benefícios, a gente estava falando de benefício aqui nas compras pela internet, é a possibilidade de você se arrepender. Você comprou, por exemplo, um tênis, um calçado, um vestuário, uma roupa de cama, quando você abriu na sua casa não era aquilo, não era o tamanho, não era a cor. Você pode simplesmente devolver. Veja bem, não é trocar, gente, é devolver. Você tem sete dias a contar do recebimento do produto para devolver para aquele site e tem que ser devolvidos todos os valores que lhe foram cobrados, até mesmo o frete. Então, qualquer tipo de exceção no tocante à promoção, realmente o consumidor tem que desconsiderar. Lembrando, essa possibilidade é somente pelas compras na internet. Legal. Agora, vamos supor aqui uma situação que a pessoa, infelizmente, comprou e teve algum problema, caiu alguma fraude. Mas o que, doutora? Veja, algumas fraudes são muito complicadas porque são empresas antigas, são empresas, não, são quadrilhos, desculpe, antigas e é difícil até rastrear, né? São os chamados crimes eletrônicos. Mas é claro que a gente sempre tem que denunciar para a Nurecel, a gente tem que denunciar os PROCONs e, de fato, antes de cair na fraude, o mais legal é conferir todos os dados. Mas você já caiu na fraude, realmente procurar a delegacia, a polícia civil, no caso, e os PROCONs para tentar resgatar esse valor ou mesmo para colocar em alerta aquele site que está agindo de forma fraudulenta. Tá certo. Tem alguma orientação para quem vai comprar em loja física nessa promoção? Olha, tem. Na questão da loja física, tem as exceções. Por exemplo, o produto em promoção, eventualmente, o consumidor pode não ter a possibilidade de trocar. O mais legal é observar qual que é a política de trocas da loja física. Ela pode, por exemplo, não trocar o produto. O que ela não pode fazer, e isso é interessante falar porque é fruto de uma lei estadual recente, é limitar, aceitando as trocas, limitar dias e horários. E isso era muito comum. Por exemplo, não trocamos aos sábados, não trocamos em horários de almoço, isso não pode acontecer. Aceitando a troca, ela tem que se dar em qualquer dia e horário que a loja estiver aberta. Quais são as armadilhas mais comuns que a gente vê nessa época de Black Friday? Olha, principalmente, é a promoção que não é promoção. Em razão disso, a gente está fazendo esse monitoramento. É chegar na sexta-feira, desconto de 20%. Tudo pelo dobro da metade, aquela brincadeirinha, né? Pois sim, é aquela brincadeira que até nos entristece, porque tomara que não seja verdade. A gente vai descobrir na sexta-feira, mas, infelizmente, a gente sabe que um caso ou outro, o consumidor nos provou que não havia desconto nenhum. O preço praticado era o preço de três semanas atrás, de um mês atrás. Esse trabalho que vocês estão fazendo lá no Procon, ele já começou, já tem alguma parcial? Você já pode passar alguma coisa para a gente? Não, a gente não pode passar parcial, porque senão a gente vai estar dando um alerta para esses sites. O que a gente está fazendo há quatro semanas, Sérgio, é monitorando esses itens e os determinados sites para saber como está a evolução desses preços. Inclusive, a gente percebe queda, a gente percebe aumento, a gente percebe alguma flutuação, até para aquecer o mercado, isso é muito comum, né? A resposta a gente vai ter, de fato, na sexta-feira, bem cedinho aí, para todos os telespectadores. A gente vai divulgar no site, vai realmente responder, pelo menos para esses sites que estão sendo observados, se há fraude ou não. Pois é. O Brás, de Novo Horizonte na Serra, ele diz que sempre compra em lojas físicas e, principalmente, ele diz aí que com a corrupção que está no país, infelizmente, até nas lojas isso está acontecendo. E ele diz que já ficou muito atento, porque outros vizinhos, amigos, já fizeram compras aí pela internet e tiveram, não conseguiram aí o seu produto no tempo hábil, né? Para ser entregue. Ele pergunta sobre roupas de criança. Ele diz que a esposa dele comprou roupas de criança e, como as roupas vieram manchadas, ele pediu a troca, a esposa dele pediu a troca e não foi negada a troca. Ele pergunta, nesse caso, ele pode procurar o Procon? Como ele pode procurar o Procon? Veja, esse consumidor, ele pode procurar o Procon até agora, passados até 90 dias, porque o produto é um produto defeituoso. Talvez já tenha passado aquele set que nós falamos, aquele set para devolver esses itens. Do arrependimento. Do arrependimento. Que só serve para a internet, é bom lembrar. Serve para a compra pela internet. Pelo que ouviu o relato aí, foi compra pela internet produtos manchados. Mas lembrando, todo produto que a gente compra, seja a loja presencial, seja a loja física, ele tem que ter o mínimo de garantia. Se você compra um biquíni, dentro dos primeiros 90 dias, se você vai a uma piscina, se você vai à praia, esse biquíni não pode manchar, essa peça não pode puir, essa peça não pode rasgar. Tudo tem garantia. Uma simples bijuteria tem, no mínimo, 90 dias de garantia. Então, realmente, deu defeito, tem que reclamar. Tá certo. Diretor, agradeço muito a sua presença aqui no Link Espírito Santo. Obrigado por todos os esclarecimentos. Sérgio, Manu, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo. Muito obrigado. Bom, o Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo. Na volta, tem os destaques do portal R-Sim e também o resultado da enquete de hoje. Vamos para o trânsito? Olha só, temos imagens do trânsito, imagens da Câmara da Prefeitura de Vitória. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo de volta. E a nossa enquete de hoje quer saber se você teve problemas comprando na internet, sim ou não. E aí, Manu, como é que ficou o resultado? Pois é, o percentual aumentou, Sérgio. 80% disseram que sim. Já tiveram problemas aí com compra pela internet. Muita gente, né? Realmente é um problema que tem que ficar de olho. A Delisa aí, que é diretora do Procon, falou para a gente que tem que ficar de olho. Denunciar, né? Exatamente. É uma coisa que é para ser boa, não para ser ruim. Então, tem que ficar de olho, sempre pesquisar muito, né, Manu? Isso aí. Agora, temos mais destaques lá no Portal Recife? Temos sim, Sérgio. A gente começa falando de uma viagem que o governador Paulo Ortung fez para os Estados Unidos. Ele participou de um evento essa semana que discutiu o modelo de gestão pública no Brasil. O seminário foi promovido pela Fundação Lema e pela Universidade de Oxford, da Inglaterra. Lideranças brasileiras e internacionais trocaram experiências sobre os impactos das reformas econômicas e políticas adotadas em diversos países. O Escola Viva foi apresentado pelo governador como um exemplo de inovação no ensino público. Os detalhes desse evento você confere lá no Portal Recife. Legal. Boa notícia, né, Manu? Boa notícia. E outra notícia que a gente traz também é que o Ministério da Saúde aprovou hoje dois novos medicamentos para o tratamento do mal de Parkinson, que vão ser distribuídos aí na rede pública. Segundo o Ministério, cerca de 200 mil pessoas sofrem com a doença aqui no país e esses medicamentos começaram a ser distribuídos gratuitamente já a partir de dezembro aí. Notícia boa, né? Legal. Muito boa, Manu. Pois é. Agora, olha essa notícia, Sérgio. No sul do estado, em Alegre, uma juíza determinou que os fiéis de uma igreja da cidade façam menos barulho durante os cultos. Segundo o processo, os ruídos ultrapassaram aí os limites de decibéis definidos pela legislação municipal e o autor da ação é o vizinho da igreja e disse que não aguentava mais tanto barulho. Além de reduzir aí os ruídos, a igreja também foi condenada a pagar uma indenização ao vizinho, né? Notícia curiosa aí, né? Pois é. E bom ser, isso é sempre bom, né, Manu? Sempre bom. Essas e outras notícias lá no portal R5. Tá certo, Manu. Olha, o Sindicato da Polícia Civil está se unindo a comunidades de Vila Velha para tentar resolver problemas na segurança pública do município. E esse é o assunto do quadro Segurança Máxima com Leonesse Barros. Boa noite, Leonesse. Boa noite, Sérgio. Você tem condição de imaginar como vive uma comunidade ou uma região onde tem no mínimo 110 mil moradores sem assistência de equipamentos comunitários importantíssimos que devem ser implantados pela administração pública como uma delegacia, o centro de saúde, enfim, ser assistida? Pois é, a região 5 no município de Vila Velha, que compreende 65% da base territorial do município, vive assim. Eu estou com Humberto Mileipe. Ele é vice-presidente do Sindipol e também diretor da Confederação Brasileira de Policiais da Cobra Pol. Humberto, boa noite. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite, Leonesse. Eu estou feliz da vida porque soube de um movimento do Sindipol com as lideranças de muitas comunidades. Mas eu quero ficar, em princípio, na região 5 de Vila Velha. Vocês estão reunidos para tentar resolver problemas comuns. Gostei muito disso. Então, Leonesse, o Sindipol tem percebido que a segurança pública capixaba está um caos, né? Muitas delegacias fechadas. Muitas delegacias fechadas, delegacias sendo arrombadas, né? Já são, nos últimos anos, já são mais de 10 delegacias arrombadas. Tivemos recentemente agora Cariacica Sede. Delegacias que só estão no papel. Tem um decreto de 2001 que prevê a instalação de algumas delegacias na região metropolitana de Vitória. E nada, a região 5 de Vila Velha é uma delas. Tem uma lei complementar de 2013 que prevê a instalação de 18 regionais. São plantões em todo o estado. Nós temos Ibatiba sem a regional. Temos Santa Tereza sem a regional. Temos Nova Venecia sem a regional. Então, assim, nós começamos um trabalho agora para forçar o estado a dar o mínimo de condição de segurança, o basilar para a população. A região 5 de Vila Velha, como você falou, tem 110 mil habitantes. São 20 bairros ou mais? 27 bairros, aproximadamente. São bairros, assim, com alto índice de criminalidade, homicídios, crimes patrimoniais, crimes contra a mulher. E não tem sequer uma delegacia. Só para lembrar, essa região 5 é a Grande Terra Vermelha, Barra do Jucu, Terra Vermelha. Ulisses Guimarães, 1º de Maio, Santa Rita, Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Morada da Barra, Riviera da Barra, Santa Paula 1, Santa Paula 2. Muita gente. É muito bairro. É uma extensão, como você disse também, corresponde a 65% de todo o território de Vila Velha. O que vocês estão montando para aquela região? Então, nós começamos um projeto agora, que é o nosso projeto piloto, nessa linha aí de melhorar a segurança pública aqui do Estado, para a instalação da delegacia lá na região 5 de Vila Velha. Essa delegacia está prevista no decreto de 2001. Em 2001, o Estado identificou a necessidade de se instalar uma delegacia lá. A população era aproximadamente 3 milhões naquela época. Nós já ultrapassamos 4 milhões, já passou mais de 15 anos e o Estado não instalou até hoje uma delegacia. Na época, 30 policiais, né? Segundo a previsão. É, a previsão do decreto é de que cada unidade policial deveria ter 30 policiais. Hoje, nós percebemos delegacias aí com 1, 2, 3 policiais. Como é que vocês estão pensando resolver isso? Que tipo, só o fato das lideranças estarem reunidas e mobilizando a população junto com o Cidipol já é um grande passo. Como é que, qual é a perspectiva disso? É, nós fizemos já algumas reuniões com muitas lideranças da região 5, com vereadores, ex-vereadores. Antigas, atuais, líderes políticos. Líderes comunitários, ex-líderes comunitários, empresários, enfim. Pessoas que têm alguma representatividade para quê? Primeiro, para começar um trabalho de conscientização. Fizemos esse panfleto, vamos iniciar a distribuição agora. Mostra aí, rapidinho, assim, um pranço. Vamos iniciar a distribuição desses panfletos nessas comunidades. Estamos recolhendo assinaturas, entregamos a baixa assinada para essas lideranças. Para quê? Para oficiar os órgãos competentes, principalmente para cumprir a lei, que existe decreto e existe lei que prevê a instalação de delegacia naquela região. Vamos trazer o Ministério Público, vamos trazer os órgãos competentes para atuar nessa luta em sociedade civil organizada, enfim. A comunidade parece querendo batizar esse projeto de Estado Ausente? Estado Ausente, é. É um nome que eles estão querendo colocar aí e a gente acha interessante porque, de fato, é a ausência do Estado naquela região. É a falta de uma delegacia. Administração Pública Municipal, Estadual e a Federal também. Estadual e a Federal, com certeza. Porque a segurança pública é dever de todos nós. Só que nós sabemos que o município atua com as guardas, o Estado com as polícias, a União, onde cabem rodovias federais, PRF, PF, enfim, cada um nas suas atribuições. Além dessa parceria de vocês e a comunidade, que já é uma força muito grande, vocês estão buscando apoio em outras parcerias, outros segmentos para ajudar? Sim, então precisamos, como eu disse, conscientizar a população para trazer um grupo maior. Vamos oficiar o Ministério Público, por exemplo, Nova Venecia foi ajuizada a uma ação civil pública para cumprimento da Lei 756 de 2013, que prevê a instalação de uma delegacia regional lá. É possível aqui também? É possível aqui. Na mesma linha o Ministério Público pode atuar também. Aquela é uma região de Neymara, ela está chegando junto aí? Neymara já se comprometeu com a gente, ela está juntinho nesse projeto. Que legal, olha, a gente está torcendo aí para que dê certo, porque na verdade, se der certo lá, vai se expandir para outras regiões. E queria parabenizar, não só as lideranças comunitárias, que a gente acha que uma comunidade unida é capaz de resolver muitos problemas, mas também por causa dessa iniciativa do Sindipol. Meus parabéns a vocês. Agradecemos. É uma luta que é incansável, né? A gente não pode parar. Segurança pública não para, ela é dinâmica, né? Os bandidos evoluem, a gente tem que evoluir também. Um passinho à frente, se possível. De preferência. Humberto, então tá, sucesso para vocês lá. Meus parabéns aí pela iniciativa do Sindipol e líderes comunitários da Grande Terra Vermelha, ou da região 5 em princípio. É isso. Tá certo, obrigado, Leonese. Agora vamos para um rápido intervalo, são 6 horas e 42 minutos. E temos imagens da Avenida Fernando Ferrari lá em frente à UFIS. Link Espírito Santo sempre ligado em você. O link Espírito Santo está de volta e agora vamos fazer um giro pelo Estado, com outras notícias importantes desta quarta-feira. Olá, boa noite. E para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Uma reforma vem sendo feita no estádio municipal aqui de Colatina. Os recursos da obra são totalmente da Fundação Renova, que repara os donos causados pela tragédia da Samarco ocorrida em 2015. O local está interditado há mais de dois anos e a expectativa é de que em breve o palco do futebol aqui no município seja reaberto. O cenário já mudou. A obra começou há cerca de um mês e já transformou a cara do estádio municipal Justiniano de Melo e Silva. Está sendo feita a recuperação dos muros, arquibancadas, vestiários e banheiros, além de outras melhorias na estrutura. O serviço vem sendo executado pela empresa Ata, do sul do Espírito Santo, e custeado pela Fundação Renova, já que a Samarco utilizou o espaço na época da tragédia que inundou o Rio Doce com rejeitos de minério. O gramado já foi totalmente recuperado. Segundo o secretário municipal de esporte e lazer, Alcener Coutinho, A obra é uma grande conquista para a população colatinense, que terá resgatada a tradição de competições ali disputadas. É o sonho nosso de recuperar essa praça esportiva, que é tão importante, não só para nós esportistas, mas para o povo de Colatina, que tem aqui o estádio como referência. E as obras já começaram. Nós estamos vendo aqui o pessoal da Ata, junto com a Renova, fazendo aqui a recuperação das arquibancadas, a parte de muro aqui interno, o pessoal já pintando, e também agora a recuperação aqui da arquibancada, que depois também será pintada. Já foi feita a retirada das cadeiras, que ficavam aqui em uma parte da arquibancada, onde não vai ter mais aquelas cadeiras, porque no segundo plano que a gente tem para a reforma do estádio, visa exatamente colocar cadeiras em toda essa área da arquibancada aqui lateral ao campo. E aí, na parte onde está o tobogã hoje, a gente construiria uma nova arquibancada para poder fazer com que a capacidade do estádio permanecesse naquela, em condição de sediar uma final de campeonato. O prazo de entrega da obra é para no máximo fevereiro do ano que vem. Depois de finalizada a parte no interior do estádio, os muros em volta terão prioridade, já que há bastante tempo estão assim. Em muitos pontos não existe mais estrutura nenhuma. A recuperação dos muros que cercam aqui o estádio, o entorno do estádio, também já vão ser reformados, todos eles reforçados e pintados, para que possa permitir assim que haja essa parte estrutural esteja pronta para que o estádio realmente volte a funcionar. A partir daí, depois vamos ter também a aprovação do Corpo de Bombeiros, e o Ministério Público também vai estar falando a respeito disso, para a gente poder então já liberar o estádio para a prática de esportes. As obras que começaram na segunda quinzena do mês de outubro estão aqui a todo vapor. O gramado já havia sido todo revitalizado, e a expectativa é de que em breve o futebol profissional volte a brilhar aqui nos gramados do Justiniano de Melo e Silva. Lembrando de grandes conquistas, o destaque é para o título estadual do Colatina em 1990. Entre a população, o desejo de ver novamente um time profissional disputando competições oficiais é praticamente uma unanimidade. Eu acharia muito importante o tamanho de Colatina, eu acho que merecia ser a volta muito importante do time de Colatina. Eu acredito que todo esporte é uma forma de inclusão social, e uma cidade do Porto de Colatina. Já está aí há vários anos sem futebol profissional, sem uma organização, sem uma administração. Eu acredito que se voltar, com certeza, será muito bom para a cidade. Para o secretário de esporte, tudo deve ser analisado com cautela. O campeonato capixaba da segunda divisão começa em fevereiro, e diante de tantos detalhes a serem acertados, talvez não haja tempo hábil para começar um trabalho de maneira correta, evitando erros de um passado recente. Nós temos que entender que o time só vai voltar se todo mundo participar, né? Todo mundo tem que ajudar, contribuir, a classe empresarial, o torcedor, se tornar o sócio-torcedor também, e todos participarem. Então esse projeto, esse estudo, nós estamos fazendo. A discussão com o prefeito Sérgio Meneghelli é de que a gente vai voltar com o time profissional sim, mas para disputar o estadual, eu entendo que está um pouco em cima, porque o campeonato comércio é 24 de fevereiro, e a gente está ainda para recuperar o estádio. Quer dizer, o estádio vai ficar pronto nessa etapa inicial de reforma, exatamente nesse período. E nós precisamos depois ter a palavra do bombeiro, a palavra do pessoal do Ministério Público, para ver as possibilidades de usar o estádio. Então, entendo que seria muito em cima. O que seria interessante, talvez, era fazer um planejamento ao longo do ano que vem, disputar competições que não fossem profissionais, mas apenas para preparar uma base para, a partir de 19, então, voltarmos com força total para disputar o campeonato. É, realmente o trabalho deve ser feito com seriedade e com muita cautela para que comece, efetivamente, em 2019, na Série B, e busque uma vaga o mais rápido possível na elite do futebol capixaba, que é a Série A do Campeonato Estadual. Confirmando, então, os recursos financeiros aplicados nessa reforma do estádio municipal aqui de Colatina são totalmente da Fundação Renova, que repara os danos causados pela tragédia da Samarco ocorrida em novembro de 2015. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus, uma semana positiva para a rede pública de saúde. A ampliação e reforma do Hospital Maternidade, uma das obras mais importantes da cidade, finalmente deve sair do papel. O hospital vai ganhar suporte para diversificar seus procedimentos para atender a população. A confirmação veio do convênio entre o governo do Estado e a entidade, assinado nesta segunda-feira, durante visita do governador em exercício, César Colnago. É uma reforma muito importante, não só para a maternidade, mas para todos os municípios, 14 municípios do Norte. A gente vem pleiteando isso no É de Hoje, vocês acompanham essa história junto com a gente, e a gente precisa realmente dar uma melhor condição para a gestante que a gente atende e garantir que essa gestante de alto risco ela tem o seu neném aqui, ela não tem o que se deslocar para a Colatina hoje, que é um trajeto imenso, a gente sabe que a gestante sofre, e pior ainda é quando não dá tempo de transferir e ela acaba ganhando o seu neném aqui, porque aí a gente fica com a responsabilidade de transferir essa criança. E é o que o nosso governador falou, o César Colnago, cada minuto é importante. A gente está muito satisfeito, esperamos até o final do ano, a gente está anunciando a empresa vencedora dessa licitação, para a partir de 2018, início de 2018, a gente dar andamento às obras de reforma e ampliação. Dos mais de 35 milhões liberados para a saúde, pelo menos 25 milhões vão ser investidos na rede hospitalar. A gente assina um convênio de ampliação da sua capacidade, e ela vira uma referência na referência materna infantil, ela que já quer a maternidade aqui do município, de certa forma, da região, na questão da UTI neonatal, ela vai virar uma referência para 14 municípios. Hoje é feito comprando um serviço no hospital privado, nós vamos fazer um hospital filantrópico, que já tem uma maternidade, ampliando um serviço essencial necessário para as crianças, muitas vezes prematuras ou mesmo recém-nascidos, que precisam de uma atenção especial e de uma terapia intensiva. Por isso, é um serviço que tenho certeza que a população já esperava há muitos anos, é uma luta mesmo da sociedade de São Mateus e aqui da região norte, porque ela vai cobrir 14 municípios. Para o município de São Mateus, a oportunidade de resolver um grande problema com o deslocamento de pacientes de risco para outras cidades. Evitar o desgaste de quilômetros diários da nossa rotina, das nossas gestantes, das nossas mães materncias, que tem que passar para conseguir ganhar o seu bebê, é muito sacrificante. E começando dessa maneira, e com certeza com mais um apoio do município de São Mateus, da Secretaria de Saúde, nas atualizações dos repasses, no firmamento das condições, que nós consigamos executar cada vez mais e melhor, de se comemorar. A população está de parabéns. E agora a gente vai junto com toda a comunidade monitorar e buscar esse anseio e essa conclusão de entrega dessa grande obra que vai ser essa expansão e reforma da nossa maternidade. O Hospital Maternidade atende vários municípios aqui do norte do estado, daí a importância da sua reforma e ampliação. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar da visita do campeão nacional e internacional de futebol e Anderson Águia. Ele vai estar em São Mateus. Nos dias 23 e 24 de novembro, na próxima quinta e sexta-feira, uma clínica com o maior nome do futebol e mundialmente conhecido hoje, que é o Anderson Águia. Ele vem para promover uma clínica para os alunos aqui da Escolinha de Futebol e também para o público amante do esporte. Então, a partir de quinta e sexta-feira, de seis às dez da noite, o Anderson Águia estará conosco aqui em São Mateus para promover, na verdade, essa clínica, essa aula de posicionamento, de ataque, de fundamento, de leitura de jogo, que ele vem com toda a sua experiência que ele adquiriu em vários torneios nacionais e internacionais. Ele vem trazer aqui para São Mateus uma oportunidade única para a gente estar com o maior nome do futebol no momento. E quem pode participar? Os participantes são todos os atletas que jogam, já jogam futebol, ou aqueles que estão iniciando no esporte. O treinamento, a clínica que ele vai participar, que ele vai promover, é teórico e prática, então ele vem falar dos principais fundamentos do futebol, como você adquirir a melhor forma de batida na bola, de posicionamento em quadra, além de ataques avançados, ataques mais comuns do esporte. Então, a gente está promovendo uma clínica não só para aquele atleta que já joga, que já é sido no esporte, mas também aquele que está buscando o início na esportividade. Por hoje é só, e você acompanha todas as notícias de São Mateus e região no portal rsim.com.br. Olá, boa noite. A você que assiste o Link Espírito Santo e o bairro Guandu, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, é um dos mais antigos e mais movimentados da cidade. Mais uma onda de arrombamentos e assaltos está tirando o sossego de comerciantes e de consumidores. Essa mulher que tem medo de mostrar o rosto ainda está abalada com o susto que tomou durante um assalto à sua loja no último final de semana. Foi na hora que acabou um pouco o movimento, o cara entrou, mas a gente nem percebeu de onde que eles vinham. Parece que ele já estava filmando a gente. Aí entrou, pediu para mim, a minha colega ficar quieta, não gritar no canto ali, né? E ia apontando a arma para a gente, o tempo todo falando que não era para a gente gritar, que era para passar tudo, que era para passar o giro do caixa, o malote, e pediu para eu tirar a aliança, pegou meu celular, a aliança dela, o tempo todo falando que era para a gente ficar quieto, senão eu ia tirar. É fácil caminhar pelas ruas do bairro Guandu e encontrar comerciantes que já tiveram o seu estabelecimento invadido por bandidos. Saulo já foi roubado várias vezes. Entre 2013 para 2017, esse ano, aproximadamente oito vezes, a minha empresa foi arrombada. Por conta disso, ele reforçou a segurança e colocou correntes mais resistentes na porta. Mas, dessa vez, os bandidos com uma ferramenta arrebentaram parte da grade de proteção para roubar. Infelizmente, não conseguiram levar somente o resto de fundo de gaveta, que foram moedas. A gente tem equipamentos com valores, computador, balanço, as coisas todas, não levaram nada não. Esse prédio foi arrombado há pouco mais de uma semana. Os bandidos fizeram uma limpa em um apartamento. A situação dos moradores por aqui é crítica. A gente tem visto vários comércios sendo arrombados, e também o número de policiamento caiu, não tem mais aquele policiamento que ficava circulando aqui na região. E com isso daí, principalmente aos sábados, tem muito assalto aqui na região e à noite. Às vezes a gente deixa um produto, faz uma arrombação da loja e quando vai prestar atenção, já passou aquele meliante e já levou o produto. Tem muito problema com isso e falta de policiamento na região. O bairro Guandu é um dos mais antigos da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E é o local onde a gente encontra todo tipo de comércio e onde também a movimentação dos consumidores é intensa, o que tem facilitado a ação dos bandidos, seja de dia ou de noite. Enquanto nossa equipe gravava a reportagem, um açougue próximo era assaltado. A câmera de segurança mostra o momento em que o bandido chega e rende a funcionária, que não acredita no ocorrido. O bandido fica nervoso dá a volta no caixa, pega todo o dinheiro e sai rapidamente. Os funcionários que estavam em horário de almoço saem correndo atrás do bandido, mas ele escapa. A moça que estava no caixa ficou abalada com o susto que levou. Ele pegou e falou passa o dinheiro, passa o dinheiro. Eu falei, você está de brincadeira comigo, esse dinheiro não é meu. Passa para mim, passa para mim, com a arma na minha cintura. Eu tive que passar o dinheiro, porque a gente ficava com medo, porque eu vi que não era de mentira. Antes de fechar a loja, a gente tem que ficar com dois funcionários na porta, meia hora antes, porque é nesse horário que os miliantes vêm e atacam a gente e a gente tem que ficar já, já para não ser pego de surpresa. A guarda municipal que passava na hora, mesmo desarmada, perseguiu o bandido, mas ele conseguiu fugir. Mesmo estando desarmado, nós achamos nos direitos de estar protegendo a população, que agora nós estamos tentando recuperar a nossa imagem, que ficou meia perdida, mas com esse curso agora que a gente vai fazer, a gente vai voltar armado, vai poder ajudar muito mais o que nós estamos fazendo hoje ainda, sem deixar cair o nosso trabalho que nós já venhamos fazendo antes. Bem, nós tentamos contato com a polícia militar, mas até o fechamento da edição, nós não recebemos nenhuma resposta. De Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à vitória. O link Espírito Santo desta quarta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você e obrigado pela sua audiência. Record News, informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto